Eu trabalho na MRS há mais de 5 anos. Tenho muito orgulho da minha profissão. Eu amo o trem. Na ferrovia a gente vê muita coisa e aprende a dar valor à vida. Quando o trem entra na cidade, a gente diminui o ritmo. Toca a buzina várias vezes. O trem é muito pesado e não freia como um carro. Pode levar 500 metros até parar. Mas tem coisas que eu não entendo. Como tem gente que até hoje não respeita o trem? A imprudência mudou o destino daquele homem, da família dele, o meu e o de muitas pessoas. A imprudência pode mudar o seu destino.